Oi! Feliz Natal! Feliz Natal! Resolvi fazer uma experiência interessante para passar o Natal só, sozinho, sozinho, longe, para reflexão, fazer um balanço, sei como eu venho fazendo balanço muito tempo. Estou aqui com a minha ceia de Natal, completamente natural, azeitona, castanha no caju, minuinho, nozes e tomate. Vamos começar, dá licença, quando estou com todos os tomates, básico no! Ceia maravilhosa Pepena Maravilhoso Adelan 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 Feliz Natal Feliz Natal para todos Seja feliz Gastonha e caju Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal Ferro Feliz Natal 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 Muito feliz, seja muito feliz Castanhas Decaju Feliz Natal Pra ver lá Feliz Natal Preocupa-se De estar sozinho O Altíssimo está contigo Sua mente sã É quem bota nessa vida Feliz Natal Feliz Natal Seja feliz Noze Zinho Feliz Natal Seja feliz Avelã A natureza É inenarrável Não se explica a natureza Se vive a natureza Seja feliz Paulo Destaque Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal Matança Problemas Da humanidade Destrói Feliz Natal A gente esquece Que comer Um animal Um gado Um pouco Um galinha Estaremos comendo nosso irmão Não há diferença Não há diferença Para o holocausto Nos alimentamos De nosso irmão Não pode Não pode Estar com a chave de ouro na Semente de jarassol Feliz Natal Seja feliz Feliz Natal 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 Feliz Natal, estejas felizes. Nada de químico, natural, feliz que eu não comi cadáver, esteja feliz, como a mãe dizia, comi tudo, feliz Natal.